E salve rapaziada! O evento da Yoshino aí finalmente acabou, tá? Durou 3 dias, porém, ela colocou uma quest bônus, tá rapaziada? É só entrar no mapa aqui, join Yoshino, conversar com ela e aceitar a quest, beleza? São 3 requisitos aí que a quest pede, beleza? Então bora lá, vamos começar a fazer. Bom, primeiramente a gente vai ter que derrotar 20 vezes esse pássaro gigante aqui, tá rapaziada? Lembrando aí que ele não pode receber danos massivos, né? Então, tipo assim, antigamente a gente chegava de Data Knight, o resto de suporte, dava um hit kill lascado. Ou senão, a gente tinha 30 segundos pra derrotar ele, senão ele dava um stun nele mesmo e resetava toda a vida dele, beleza rapaziada? Mas, o chato desse boss é esse bagulho de resetar toda a vida, tá? Mas fora isso, é só formar a par aí, cabe 7 players na sala e boa. Bom, aqui eu tava montando uma par aí com os gringos, tá? E a gente tava vendo aqui o melhor jeito de derrotar ele antes dos 30 segundos, que é o tempo que ele leva o stun aí, pra poder recuperar toda a vida e a gente descer de novo. Então usamos aí, Vero, Dot e Data Knight. Queira ou não, ela dá um daninho até legal, porém, é como se tivesse um limitador de crítico, tá? Bom, aqui já temos 11 barra 20, tá? Lembrando, família, que esses itens, os 3 requisitos da quest, são todos itens temporários. Ou seja, se você jogar pelo Puffin, DPT, se você jogar pelo Launcher, cair sua internet, você vai perder tudo o que você já fez, tá, família? Infelizmente, é item temporário, tá? Então, resetou, deslogou, fez alguma coisa? Tem que recomeçar tudo de novo. Aqui derrotamos em 21 segundos, ainda tinha 9 segundos antes dele resetar toda a vida. Então a gente finalmente conseguiu encaixar uma party perfeita, ok? Bom, aqui eu tava com 12 barra 20, e tava bem rápido. Eu até tirei o analisador de batalha ali da tela, porque eu não tinha nem mais o porquê usar, já que a gente tinha acertado em cheio na party, beleza? Bom, vou pulando aqui as partes pra não ficar muito longo o vídeo, beleza? 13, aquela hora aqui eu já fiz 18, agora vamos partir para 19. E o último aí, rapaziada, é o 20, beleza? Pode parecer um pouco chato ter que derrotar esse bicho 20 vezes, mas não tenho o que fazer. É o que a Quest pede, só vamos fazer. Bom, aproveitando, rapaziada, vamos divulgar o nosso queridíssimo aí Farofa Story, beleza? Cupom PDR10 para 10% de desconto na loja do Farofa. Bom, aqui eu terminei, rapaziada. 20 barra 20, beleza? Agora vamos seguir agora para o próximo requisito. Lembrando que o mapa aí é Sunset Dunes, ok? Bom, agora temos Quinona e Astral Star. Bom, vou ir para esse Astral Star porque ele é o mais chatinho, né? Quinona eu ainda acho bem, bem facinho, tá? Bem Ace. Então, bora fazer aqui. Aqui, rapaziada, é um outro Ultra, tá? Então, aqui é duas pessoas usando o Tauch. No caso, eu estou de Revenant e a outra pessoa, que é o Tauch 2, é a Verus. Apareceu aquela frase ali na tela, só usar o scroll ali e correr da zona ali, beleza? Lembrando que vai aparecer aquela frase, antes da zona e depois da zona. Então, antes da zona, é o T1, é a pessoa aí, no caso, eu. Depois que sai a zona ali, vai aparecer novamente aí a pessoa, o Player 2, no caso, né? Usa o segundo Tauch. Não é tão difícil. E quando aparece a zona, ou você corre lá para cima, ou você desce lá embaixo. É bem fácil esse boss. É só o pessoal não ficar morrendo aí, e de boa. Bom, ativei aquele famoso Creep Speed, para poder dar uma avançada, né? Para o vídeo não ficar tão longo assim, ok? Voltando aqui, tal, tal, tal. Usei ali o scroll, beleza? Desce todo mundo. Rapaziada, não tem dificuldade nenhuma, tá? Uma coisa muito importante aqui também, é ter uns dois ou três jogadores aí com classe de cura, tá? Então, vai recuperando a vida de todo mundo, para não morrer. Bom, aqui já estamos chegando ao final da vida dele. Lembrando, tenho que derrotar ele mais duas vezes. Então, as outras vezes, eu não vou enrolar quanto foi essa primeira. Eu só deixei todo esse caminho, esse processo aí, para vocês entenderem como que é esse boss, ok? Então, bora lá. Lembrando que eu era o único brasileiro da sala, e o resto era tudo gringo. Não manjo muito dos ingressos, mas consegui me virar ali e comunicar um pouco com eles, ok? Bom, aqui já finalizamos aqui, 3 barra 3, beleza? Mandei até um salve, rapaziada aí. Um salve no nós, queiram não, nós BR, né, tropa? Porque nós faz parte desse joguinho também. Bom, e aqui para finalizar, Queen Iona. Lembrando também, ela tem quest diária, tá? Assim como a lá do dragão, essa daqui também tem uma quest diária. Bom, a mecânica desse boss aqui é bem fácil, tá, rapaziada? Aparecer o símbolo ali em cima do seu personagem, você tem que correr para a zona oposta, ok? E vice-versa. Quando você chegar na metade da vida desse boss, pode ser que sim, pode ser que não, que apareça esse símbolo amarelo, tá? Se aparecer esse símbolo, rapaziada, vocês vão ter que correr para a mesma zona que aparecer em cima do seu personagem, tá? Então, se aparecer positivo, corre para o positivo. Se aparecer negativo, corre para o negativo. Lembrando que esse símbolo tem que aparecer antes dessa zona. Se não aparecer, é só correr o oposto, ok? Igual eu fiz agora. Bom, derrotei aqui a primeira vez. Lembrando aí que tem que derrotar ele duas vezes, tá? Não é tão difícil. A quest diária entrega automaticamente, igual a do dragão, tá? Então, agora vamos derrotar ele a última vez. Bom, não vou fazer muita delongue, já vou pular para o final, beleza? Ok, quest completada. Agora é só ir lá, join Yoshino, tá? E correr para o abraço e entregar a quest. Lembrando que essa quest é que ela dá muito mais gold do que aquela diária. Então, ativa o gold bust, ok? E o que você tiver aí, uma armadura que também tenha boost gold, um helmet, uma cape, um pet, qualquer coisa, beleza? Lembrando que amanhã, sexta-feira, vai ter boost de gold. Então, vocês podem ganhar mais gold do que eu ganhei aqui. Ganhei aqui 2 milhões e 600k de R. Gold, beleza? Mas vocês podem ganhar muito mais amanhã. Eu acho que mais ou menos uns 4, 5 milhões de gold, beleza? Ok? Bom, lembrando que essa quest é mensal. Porém, essa quest vai sair do jogo dia 20, tá, rapaziada? Ela colocou mensal ali só para a gente não poder repetir a quest. É só, é como se fosse uma despedida do evento dela que voltou. Então, ela resolveu fazer essa quest aí com 5 requisitos. Com 5 misc de recompensa. Bom, já aproveitei aqui e já peguei essa outra cape que eu achei maravilhosa. Lembrando aí que são itens baseados do DF, tá? Então, rapaziada, eu queria muito pegar tudo. Porém, não dá para pegar tudo, né? Então, vai ficar com uma próxima aí. Já equipei aqui. Vou dar um zoom aqui na imagem aqui, no jogo. Para vocês verem como que é. Muito bonito. Ficou faltando só a Gold Rune, tá? Lembrando mais uma vez. Essa quest, esse mapa vai sair do jogo dia 20 de setembro, tá? Então, vocês têm até lá para completar. É isso, tamo junto. Deixa o like, valeu e fui!